Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, acabamos de lançar um novo blog para o canal Monarquia Livre numa plataforma europeia, isso mesmo, a plataforma Sapo de Portugal, uma das maiores plataformas blogs do mundo nós estaremos postando na descrição desse vídeo o endereço para você conhecer e nós estaremos divulgando o nosso conteúdo para você que é fã do canal Monarquia Livre, uma plataforma fácil de acessar e totalmente compatível com a plataforma Odisse.com Um grande abraço!